O tema deste webinar é a intervenção precoce na infância. O Decreto-Lei 54 prevê a definição de uma rede de agrupamentos para a intervenção precoce na infância. Nestes agrupamentos estão afetos docentes, que vão fazer parte das equipas locais de intervenção e que em articulação vão apoiar e intervir com as crianças e com as famílias. Também esta rede de agrupamentos está relacionada com uma determinada área geográfica. Estamos no agrupamento de escolas à la praia, um dos agrupamentos dessa rede, e vamos ter a oportunidade de falar com a doutora Silvia Lemos, diretora do agrupamento de escolas de la praia, que nos vai dar a conhecer como organiza este trabalho no âmbito da intervenção precoce, como o acompanha, como o monitoriza. Vamos também ter a oportunidade de ouvir dois testemunhos de dois dos docentes que estão com afetos a este agrupamento, a doutora Helena Neves e a doutora Carla Ébel, que nos vão contar como intervêm, que tipo de intervenção fazem com a família e com as crianças. Sou Silvia Lemos, sou diretora do agrupamento de escolas de la praia em São João de Estoril, no Conselho de Cascais. O agrupamento de escolas de la praia é a sede de intervenção precoce do Conselho de Cascais, com sete docentes do Ministério da Educação. Damos resposta a todo o Conselho de Cascais, nomeadamente à rede pública, à rede privada, IPSS e domicílios. No início do ano letivo, quando é feita a distribuição de serviço, é sempre tida em conta a continuidade da equipa, porque considero que a estabilidade da equipa é um fator fundamental para o bom funcionamento do trabalho da intervenção precoce. Os horários dos docentes da intervenção precoce contemplam na sua componente letiva o acompanhamento das crianças e das famílias, quer nos equipamentos educativos, quer nos domicílios. São distribuídos 135 minutos na componente não letiva, para poder garantir o trabalho conjunto e articulação com a restante equipa da Eli Cascais, com reuniões à quarta-feira à tarde, três vezes por mês. Com o Departamento de Educação Especial, também do agrupamento, uma vez por mês e sempre que necessário, com as equipas multidisciplinares dos diferentes agrupamentos do Conselho. É meu entender que a equipa de docentes da intervenção precoce na infância, é ou deve ser um recurso do Centro de Apoio à Aprendizagem. Mensalmente, faço também o ponto da situação com a docente representante do grupo dos docentes de intervenção precoce no agrupamento, para poder aferir o trabalho que é realizado durante o ano letivo. Procuro, sempre que possível, que todas as atividades que são promovidas pela equipa de docentes da intervenção precoce, nomeadamente todas as ações de sensibilização que sejam para toda a comunidade do Conselho de Cascais. Periodicamente, vou oferindo a qualidade das intervenções dos docentes, através do feedback das famílias, pelos questionários que são elaborados para o efeito. Ainda de forma a poder assegurar essa qualidade das intervenções, promovo, sempre que possível, a sua participação em ações de formação específicas para a área da intervenção precoce. Sou Helena Neves, sou docente especializada, estou na intervenção precoce, afeta a este agrupamento. As intervenções, a intervenção precoce em contexto de jardim de infância, não diferem muito das intervenções em domicílio. Isto porque as nossas práticas são muito centradas na família. Após um primeiro contacto, onde são identificadas as expectativas da família e da educadora, face à intervenção precoce, realizo sempre uma avaliação ecológica, onde recolho informação da criança, quer junto da família, quer junto das educadoras ou de outros elementos que tenham informação pertinente em relação a essa criança. Depois faço uma análise do ambiente, onde procuro conhecer os pontos fortes, as barreiras que possam existir nesse ambiente. Ou seja, eu procuro avaliar o envolvimento e a participação da criança nas atividades de rotina desse contexto, procuro avaliar de que forma é que esse contexto promove e reforça ou não essa participação da criança. E procuro também avaliar como é que nós, eu, educador e família, podemos aumentar as oportunidades de participação e podemos promover o desenvolvimento da criança e melhorar a qualidade dessas aprendizagens. Depois dessa avaliação, realizamos o PIP, o Plano Individual de Intervenção Precoce, juntamente com a família e com a educadora. Realizamos também o programa de intervenção, onde são definidos os objetivos, as atividades e as estratégias, sempre no âmbito das atividades significativas dos contextos educativos e também sempre na perspectiva de capacitação e promoção de competências dos principais cuidadores, de forma a corresponsabilizá-los de todo este processo e torná-los parceiros efetivos. Isto porque acredito que o desenvolvimento e as aprendizagens destas crianças ocorrem fora das minhas visitas, são as pessoas que mais tempo estão com estas crianças que influenciam o desenvolvimento e a aprendizagem. Em relação à elaboração do PIP, embora ele preconize as áreas de desenvolvimento, sempre que uma criança se encontra em contexto de jardim de infância, procuro incluir também as áreas e os domínios preconizados nas orientações curriculares, de forma a melhor articular com a educadora. Por isso é que o momento da minha intervenção é sempre em articulação com a educadora, para aferirmos se as estratégias estão a correr adequadamente e para ajudar a gerir e a dar melhor resposta às necessidades preconizadas no PIP. Em relação à intervenção com a criança, ela ocorre sempre em contexto de sala e no âmbito das rotinas diárias da criança, geralmente promovidas pela educadora. Isto porque as crianças pequenas aprendem por repetição das atividades significativas. Elas não conseguem transferir aprendizagens realizadas em ambientes descontextualizados para ambientes de rotina. Para além dessa intervenção ocorrer sempre em sala de aula, em sala de jardim de infância, eu procuro envolver sempre as outras crianças na perspectiva de estimular a mediação do par mais forte, no âmbito do que nos diz Vygotsky, porque a maior parte destas crianças que eu acompanho encontram-se na chamada zona de desenvolvimento proximal. Finalmente, procuro sempre reunir regularmente com o educador e com a família de forma a aferirmos a eficácia destas medidas e a satisfação das famílias, sempre com a recolha de evidências. Nessas reuniões procuramos também perceber se há necessidade de intervenção de outros profissionais de ELI, quer sejam eles terapeutas da fala, psicólogos ou outros. De certa forma, é esta a linha condutora nos procedimentos da intervenção precoce em jardim de infância. Olá, eu sou Carla Ebel, sou docente da intervenção precoce da equipa de Cascais e também estou afeita a este agrupamento. Venho-vos falar um bocadinho sobre a intervenção em domicílio. De facto, a melhor intervenção é feita sempre nos contextos, seja em domicílio ou seja em equipamento, apesar da intervenção em domicílio ter algumas particularidades. Nós temos primeiro que nos adaptar às rotinas da família e, portanto, ter alguma flexibilidade na nossa disponibilidade em termos de tempo também e, muitas das vezes, a qualidade pode estar mais ou menos comprometida de acordo também com os recursos que a família tem à sua disposição. O primeiro contacto, de uma forma geral, é feito em contexto e, portanto, nós dirigimos a casa e, sempre que possível, tentamos que estejam todos os elementos que entrevêm diretamente com a criança no seu dia-a-dia, porque, muitas das vezes, eles, para além de estarem em casa, nem sempre estão com os pais, normalmente, até podem estar com outros familiares. De uma forma geral, até podem ser os avós ou outros cuidadores. É feito um levantamento de toda a rotina e, portanto, os horários, do que é que fazem e a que horas é que fazem, para depois tentar perceber em que horários é que nós poderemos também ir para observar e fazer a observação direta para perceber que dificuldades ou que potencialidades é que nós encontramos nessas rotinas. Também é muito importante fazer uma elencagem dos recursos que a família tem disponíveis em casa, nomeadamente a nível material. E, algumas das vezes, tentamos sugerir, outras das vezes temos que ir apetrechados com os recursos que existiriam em contextos educativos e que, de alguma forma, não existem em casa. De qualquer forma, também, alguns dos objetos que as famílias têm em casa, muitas das vezes, dão para trabalhar competências que nem elas se teriam lembrado para o fazer. O plano de intervenção é delineado de acordo com os intervenientes que a criança tem à sua disposição ao longo do dia e as dificuldades que essa família está a experimentar. A minha intervenção é feita de acordo com as rotinas da família e exige aqui alguma disponibilidade também da nossa parte. Para além disso, também não nos podemos esquecer que estamos a entrar no território deles, portanto, estamos a entrar na casa deles e tem que ser uma conquista. Portanto, eles perceberem que nós estamos para os ajudar e não para monitorizar, ao fim ao cabo, o que eles possam dizer que fazem menos bem. Para que a intervenção seja eficaz e que haja algum grau de satisfação da família, é necessário fazer-se as monitorizações quase constantes ou quase semanais. Daí a importância de se fazer os programas de intervenção com a definição de objetivos muito claros, precisos, com poucos objetivos, que sejam execuíveis para a família, para que ela sinta algum sucesso na sua intervenção. No fundo, é tentar capacitar estas famílias e dar-lhes a conhecer que elas têm mais valias e que podem e devem contribuir para o desenvolvimento da criança. Existe outra valência da nossa intervenção que tem a ver com a articulação com outros técnicos ou com outros profissionais que possam estar envolvidos com esta família. Nós servimos muitas das vezes de elo de ligação ou de desconstrução daqui de alguns problemas que estas famílias possam ter a aceder a estes serviços. Quando ocorre a transição para o equipamento, é feita essa passagem de caso e a minha intervenção continua a realizar-se nos dois contextos, até que faça sentido depois fazer intervenção só apenas no equipamento educativo. Queremos agradecer a disponibilidade da diretora do agrupamento de Alapraia e das duas docentes que participaram neste momento de partilha sobre o trabalho que desenvolvem a intervenção precoce na infância e parece-nos importante reter alguns aspectos que foram focados. Primeiro, o papel do diretor de um agrupamento desta natureza, naquilo que diz respeito à monitorização ou acompanhamento do trabalho das docentes, a importância também na garantia da articulação com as várias estruturas, não só do agrupamento, mas também da comunidade, a distribuição de tempos para que se faça exatamente isso, a compreensão da intervenção ou de uma intervenção desta natureza e das suas particularidades. Relativamente à intervenção que é efetuada a nível de jardim de infância, foram aqui focados alguns aspectos que têm a ver com a elaboração de um plano de intervenção baseado numa avaliação precisa dos contextos, das necessidades e das potencialidades que as crianças e famílias apresentam, a importância também a ter em conta das orientações curriculares para a educação pré-escolar na definição de todas as estratégias que são desenvolvidas na intervenção, focalizar também que não é só a presença do docente que trabalha na intervenção precoce, mas sim todas as orientações que por ele são transmitidas para todos os intervenientes que trabalham com a criança. Foi também aqui focado, a nível do trabalho de domicílio, a importância das rotinas, a importância do trabalho com os pais e com os cuidadores, a importância da presença do docente que vai a casa ou do técnico que vai a casa, de modo a capacitar todos os cuidadores e de forma a encontrar dentro das próprias rotinas e dos contextos habituais da criança, formas para se desenvolver aquilo que se pretende a nível do plano que é desenvolvido para aquela criança. Para terminar, deixar claro que a intervenção precoce da infância é um trabalho de articulação, de colaboração e, portanto, ficou aqui bem assente que o papel do diretor do agrupamento é fundamental para esta compreensão em que todas as estruturas podem articular, designadamente, e nesta altura em que foi publicado o decreto-lei 54, o papel destes educadores, desta equipa ligada à intervenção precoce na infância, o trabalho deles e o papel deles na equipa multidisciplinar de apoio à aprendizagem e à inclusão. Obrigado. Obrigado.